Aqui na descrição da janela eu tenho barra de status, certo? Eu vou entrar aqui na barra de progresso, aqui que eu fiz um botão, tamanho e total que vai ter isso, tá? Isso a gente pode usar em qualquer rotina depois, que é só pra ver ele funcionando. Aqui eu vou botar o tamanho e somando. Qual que é o tamanho agora? Só pra forçar ele a fazer isso aí, pra nós poder ver ele funcionar. Somando igual a 1, por, até chegar no total. Agora eu vou dar o comando realmente. Aqui ele vai pedir o tamanho atual. Vamos ver o tamanho somando. O tamanho total. Se quiser botar uma mensagem. E aqui é a cor. Vamos testar. Aqui. É isso aí, pessoal. O que é mais? Tchau. Tchau.